A CIDADE NO BRASIL Você pode ser escutado? Você não pode ser escutado por um filho que não tem que ser escutado. Beleza, se preocupe. Então, é isso aí. Hum... Rex, você é um Salvejah, certo? Sim. Tem que ter um alimento de armas que são armadas. Como você acha? Eu não tenho que ter um alimento de essas coisas. É a mesma coisa. Os correntes e os correntes de Aethel e os correntes, estão sendo ajudados para os soldados. O que você recebeu aquele pão, é o que você recebeu do Estado do Sperlvia. Este mundo está em uma guerra. O que você tem que viver com quem está com a relação. Você está em uma guerra. Não, não é? Isso é... O que é que você mora? Você não tem nada de isso. Para que você não tenha cuidado, eu construímos os homens. Rex, você é o driver do Senhor. A guerra é sempre a você, e você não vai se separar. O que você pode fazer? O que você vai viver? Você pode fugir. Você pode fugir. Você pode fugir. Você pode fugir. Vamos! Vamos! Onde você vai? Vamos lá. Me garacuíte goi!